Presidente, já se encontra o PL número 1755 de 2007, de autoria do deputado Fábio Ramalho, que hoje é vice-presidente da Câmara. Ele versa sobre a proibição da venda de bebidas açucaradas em escolas. Nós precisamos avançar nesse projeto. Tem aqui o apoio do IDEC, da Rede Promoção da Saúde e da ACT, que me procurou primeiramente para falar sobre isso. A oferta de bebidas açucaradas é um fator relevante para o aumento da obesidade. Nas medidas para a gente enfrentar esse drama estão o carimbo no rótulo da bebida, que ela tem um sinal de que ela tem muito açúcar. Osmaterra sabe muito bem do que eu estou falando, porque não é só neuropediatra, é um grande médico. A proibição da veiculação da propaganda é fundamental... Foram três os fatores que definiram a nossa... Nós vencemos a luta contra o tabagismo no Brasil. É claro, nos programas de governo, todo mundo se envolveu. Mas a não veiculação de propaganda de bebidas açucaradas para a atração de crianças e adolescentes. O carimbo no rótulo daquela bebida. E as campanhas de saúde pública. A hipertensão, o diabetes, os AVCs matam as doenças não transmissíveis que levam à morte, hoje representam 82% das mortes no Brasil. Se uma criança começa a tomar muito refrigerante, muito açúcar e fica gorda, ela dificilmente vai conseguir emagrecer. Vai ser um adolescente obeso, um adulto obeso, vai adoecer, vai custar para o sistema de saúde. Nós precisamos levar adiante o PL 15... 1755-2007, autoria do deputado Fábio Amália.